Oi, eu sou Diniz Vieira. Durma nesta noite pedindo a Jesus que Ele cure o seu corpo, sua mente e seu espírito de uma vez por todas. Esta é uma oração para aumentar a sua fé e a sua confiança no poder de Jesus misericordioso, se entregando por completo e alimentando seus pensamentos com a certeza da cura. Ao dormir tendo a certeza que Jesus está operando a cura para sempre, você vai dormir bem, vai dormir em paz e ainda pode acordar sentindo alívio e a certeza de que a saúde vai se manifestar em seu corpo. Peça a Jesus cura, confie e se entregue. Feche os olhos. Agora peça a Jesus a sua cura. Qual é o problema de saúde que você precisa que Jesus resolva de uma vez por todas? Confiando que Jesus ouviu o seu pedido, diga mentalmente, Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Agora imagine Jesus Cristo entrando em seu quarto. Jesus misericordioso, eu confio no seu corpo. Veja uma poderosa luz branca curativa sair das mãos de Jesus. Essa luz vai tocando seu corpo, penetrando cada órgão, cada célula, cada molécula, cada átomo do seu corpo recebe a cura de Jesus exatamente agora. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca, Jesus, onde dói. Toca, Jesus, onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca a Jesus onde dói. Toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca, Jesus, onde dói. Toca, Jesus, onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca a Jesus onde dói. Toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca a Jesus onde dói. Toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca a Jesus onde dói. Toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca, Jesus, onde dói. Toca, Jesus, onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Jesus te abençoa e te ilumina. receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, e eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca a Jesus onde dói. Toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca a Jesus onde dói. Toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. nesta noite. Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. toca a Jesus onde dói, toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. de todas as dores, me concedendo a bênção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca Jesus onde dói. Toca Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. toca a Jesus onde dói, toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. toca a Jesus onde dói, toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio e confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. de todas as dores. Jesus misericordioso, de todas as dores. Jesus misericordioso, de todas as dores. Jesus misericordioso, Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca, Jesus, onde dói. Toca, Jesus, onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. e me despedirei. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. e me despedirei. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca a Jesus onde dói. Toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca a Jesus onde dói. Toca a Jesus onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Jesus te abençoa e 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 te abenço Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca, Jesus, onde dói. Toca, Jesus, onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca, Jesus, onde dói. Toca, Jesus, onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza. Tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus, misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no Seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração, preenchendo o meu coração, preenchendo o meu coração com o Seu amor divino e com a Sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura o meu coração, preenchendo o meu coração com o Seu amor divino e com a Sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no Seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Toca, Jesus, onde dói. Toca, Jesus, onde precisa ser curado e restaurado. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a bênção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Jesus está curando o seu corpo para sempre. Nesta noite, Jesus te cura e te restaura. Nesta noite, Jesus te abençoa e te ilumina. Receba a cura que sai das mãos de Jesus. Jesus misericordioso, muito obrigado por minha cura definitiva. Jesus misericordioso, eu confio no seu poder. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as dores, trazendo alívio e restauração à minha saúde física. Nesta noite, Jesus restaura o funcionamento adequado do meu corpo, eliminando qualquer disfunção e promovendo a plenitude da minha saúde. Nesta noite, Jesus cura o meu corpo de todas as enfermidades, me concedendo a benção da saúde duradoura. Nesta noite, Jesus direciona a sua cura amorosa aos órgãos específicos do meu corpo, promovendo a restauração completa e a vitalidade. Nesta noite, Jesus cura a minha mente, proporcionando clareza, tranquilidade e equilíbrio mental. Nesta noite, Jesus Cristo renova os meus pensamentos, me guiando para a positividade, para a esperança e a serenidade. Nesta noite, Jesus Cristo cura o meu coração do ódio, da raiva e da angústia, preenchendo o meu coração com o seu amor divino e com a sua restauração completa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto